Primeira, acelera, acelera muito, acelera muito, devagar Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações E aí galera, são que horas? 9h43 São quase 10h Acabou de lançar esse sorvete, qual o nome desse sorvete? Bob's Crush Então Em homenagem ao dia das crianças Ele é bem cheiroso, né? Mas como vocês podem ver aqui, tem uma casquinha e um pote A gente pediu na casquinha Só que, como na maioria dos fast food, nada é perfeito O sorvete estava muito mole Ou seja, teve que botar num potezinho Então já sabe, né? Aham! Ele não estava da consistência boa para poder ficar que nem na foto E o Bob's lançou esse sorvete em homenagem ao dia das crianças Aí tem o Sunday, que é a mesma coisa da casquinha Só que, ao invés de ter a casquinha, é naquele pote mesmo do Sunday E é 7 reais Então vale muito mais a pena você pegar a casquinha que é 3 Porque é o mesmo conteúdo, enfim E aí tem as balinhas finhas, né? A gente ia gravar lá dentro Só que no começo estava muito barulho Aí o pessoal foi embora Só que ficou com uma música de fundo Então eu fiquei com medo do vídeo da copyright Então a gente preferiu sair de lá É claro O cheiro já é muito forte Forte assim, de chiclete, velho Bem, bem forte mesmo Daí meu bispo, parece que eu estou comendo chiclete Então é de sorvete É muito chiclete Vou pegar uma balé pink Que onda, velho Rapaz Parece que eu estou comendo chiclete, velho Não é? Velho, é como se tivesse pegado O chiclete derretido E feito um sorvete, velho Porque... Deixa eu te liguei É pra seguir É muito... É muito forte o sabor Eles... Velho, sério Ficou top Porque aí é bonizinho É E assim Eu acho que se você comer sozinho Eu acho que eu ficaria enjoada Mas criança Pra criança Eles vão amar Esse aqui Esse aqui é a cara do gosto da criança Porque quando eu era que... Onde é que eu estou? Criança Eu adorava esses picolé Bem... Esses gosto artificial Mas é bom Não é ruim não Dá pra comer e tal Só se você comer muito disso É um chiclete Assim, tem um gosto de chiclete Mas você percebe o gosto do leite Sabe? Do... 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 Do sorvete É Não é 100% doce Ele tem muito sabor É, exatamente Ele não é tão, tão doce É mais um sabor do chiclete mesmo É mais... Assim... É só mais... É só mais por causa da fase mesmo De... Dia das crianças agora Fazer um negocinho diferente Eu acho que pinta a lua Pinta Vai me dar porquinha? Vai me dar porquinha? Ah, tá Meu Deus Vira tu aí A minha tá mais que a tua Ô, se tu comer mais que eu E aí, é bom? Vale a pena comprar? Quanto foi que ele custou? Rapaz, por 3 reais Pra tipo, só uma coisa comemorativa Pra criança... Pra... Sei lá Se você quer fazer a vontade do filho 3 reais Tá de boa Se fosse muito caro Acho que não valeria a pena Mas pra um preço assim Acessível Pra se divertir Pra pintar a língua Pra comemorar a vida das crianças Assim Opa, quem gosta de muito de chiclete Que é esse saborzinho assim Eu não sei se a gente saiu no lucro Porque a gente pagou 3 reais Veio muito mais sorvete Do que me deu na casquinha Ou se a gente saiu no prejuízo Porque tá muito mole, velho Tá muito aguado já A sorvete derrete, né? Então Dá no medo Então Ó A gente vai ficar por aqui É... Conclusão Quem gosta muito Quem acha bom sabor de chiclete Vai gostar Quem não suporta achando Mejir o gosto de chiclete Que acham de um artigo Então nem compra Mas pra criança Não deve gostar É... E o sabor é bom Viu? Então a gente vai ficar por aqui Próximo vídeo É... Vai ser experimentando aquele Aquele hambúrguer de planta Do... Do Burger King A gente vai ver se é bom Esse negócio Beleza? Então Já deixa o like aí Se inscreve E mande o vídeo pros amigos Deixa eu dizer É o primeiro vídeo Mostrando isso aqui Em Aracaju É... A gente veio aqui no... No... Drive do... Como é? Esqueci agora o nome do bairro Assim... É no Drive aqui do... Do Bob's Que é no Grajeru, né? É... É em Aracaju Não importa É o único Drive de... Do Bob's que existe É o único Drive aqui Que vem no Bob's Então A gente já sabe que tem aqui Não sei se... A gente não sabe se no Shopping Tá tendo Mas provavelmente tem E... Feliz Dia das Crianças É... Esse vídeo tá saindo No dia 12 de outubro, viu? Então já mande pros... Priminhos aí Os amigos Então se você tem dúvida Nesse Vai conhecer esse sorvete Pode ir Que ele é muito bom É uma boa opção Às vezes você tem um sobrinho Um... Um... Primo Alguma coisa Você quer levar E vai fazer no Dia das Crianças Meu filho com três reais Você consegue fazer A Criança bem feliz Então, tchau